Oferecimento Hortifruti Opa, Focus Imobiliária. Vai começar, rolou a bola no estádio Salvador Costa. João, tentou a jogada, mandou seguir o lance. Olha a vitória, chegando pela direita, a bola sobrou no Diego. Chegou, a batida, aranha! Edinho, discorso para a marcação, a chute! Toca a música! Gol! Alve Anil de Beto Ferreira Diego! Olha a jogada, veio ali, de linha de fundo, passou por todo mundo! Toca a música! Aranha faz barulho, é gol do Vila! Gente, é um jogão, é capixabão que você curte aqui na Eleven Sports. A casa do futebol, olha a bobeira! Recupera ali o jogador Diego, abriu no Gleidson, pode pintar! A toque, o chute, a defesa do Aranha! Monstro esse Aranha agora, hein, bebê! Edinho, boa jogada! Opa! Penalidade máxima! O árbitro checa os últimos detalhes, pênalti para o Vitória, 16, autorizado! Rodriguinho concentrado, partiu, bateu! Toca a música, faz barulho, é gol do Vitória! Olha lá o Rodriguinho, o Vitinho! Sofreu a falta do Gustavo! Gustavo que já tem amarelo! Vai ser expulso! Expulso! Aos 30 minutos, Gustavo, o que é que muda com isso, Bernardo? Olha para o Gleidson! O Tainer, já dominou, faz o levantamento longo! A bola sobra, sobra na defesa! E o gol! Gol! Gol do Vila Velhense! Oferecimento Pizzaria Tio Pedro